O Zé Binho tá aqui, ó. Ô, Vesgo, full troll, mano. Por que você postou no Insta que tava lá, solteira? Por que meus seguidores sabiam me perguntar se eu tava namorando? Nossa, chutadaça, mano. Tá chutada, tá chutada. Ah, não, mano. Esse astro vai trollar meu game, mano. Não, nem vou jogar na moral, não. Quer dizer, eu vou jogar na moral, só que eu vou lançar a VN Jungle. Tá de calcinha aí, fia. O respeito aí, ó. Tá de calcinha aí, fia. O que vocês acham que eu não consigo? Tá aí, os tarados estão olhando por quê? Três punheteiros aí. Primo do Toguro é muito bom, mano. Olha a cara de lauzeiro que ele tem. Olha lá, vou frisar, ó. Três punheteiros aí. Olha lá. Não dá. É o Vesgo e o Primo do Toguro. Full lauzeiro, mano. Eu tô na fobia, pô. Tô com a barriguinha aqui, pai, sempre de família. Mas olha essa barriguinha aqui dele fugindo, mano. O Primo do Toguro não dá, velho. Olha a carinha de Farhead, velho. VN Jungle, VN Jungle, pô. O astro tá full troll. Também vou trollar o conteúdo. Caralho, mano. Essa planta da Zayera tranca pra caramba. Essa Zayera tá nível 2, fio. Carambola, viado. Minha VN Jungle vai arrumfar esse game. Eu acho que não vai dar tempo de roubar. Pô, mas é o maluco o maior troll, né, velho? E me play criminosa. Pim Picasso pintou sua tela de cinema. É contra, pô. É contra, é contra. VN Jungle, contra. Alô, polícia? Aí, trollou. Respeita a minha vene, coruí. Posso eco tá nível? Ah, tá passando a fome. Pupim Picasso. Ah, o maluco roubou, mano. Que raiva. Que é isso? Puta, não tem wood. Ah, brotou um iaço, velho. Ah, eu tô bem, pô. Tô ficando forte. Tô fazendo crítico, mano. É mó flash ruim. Não precisava ter feito isso. Mas tá bom, tá ok. Opa, opa, opa. Corre pro papai, corre pro papai. Urso peludo. Urso criminoso. Pô, minha venezinha tá ronfando, fi. Ah, vai tomar no pão essa torre que eu não consigo hitar, velho. Tio, tem, mano. Nossa, fiz cosplay de jangado agora. My bad pelo rage. Oh, nossa, tio. Essa torre, mano. Nada a ver. Pô, quase que eu perco o drag, hein. Mais ronan pra vene. Tá safe. Será? Não, é muito troll, eu acho. Só não tem FT. Ah, por isso. Oh, da hora, tio. Ronan usada. Mas eu acho que a passiva não proc. E aí, o jogo é mó quente, mano. Pantera full, eco. Aí, agora meu killer vai ficar foggy na jungle. Ó, crítico não é tão ruim, mano. Agora tá dando muito mais crítico. Que ela é isso, Grão Master? É, vídeo usado pro YouTube, pô. Um Picasso pintando telas. Ah, os caras vão dar FF, mano. Só porque eu fiquei fidado de vene jungle, velho. Queria fazer uns highlights. Ah, não roubei. Quer saber, mano. Vou dar full crítico aqui. Pra cima do W, estaca com essa ronan? Não, não. Eu fiz só pelo Holy. Ai, quase que eu solo. Tivei até lutado. Não vi que der FF. Vene jungle é counter de aço. Qualquer lane, porque ele sempre vai te gankar level 2. Division foi passada. Caralho, não bota fé. Eu fui troll logo, hein, me ganhei. Ganhei bem ainda. Grão Master vindo forte, hein. Só que aliás, valeu, rapaziada, que tá acompanhando a insatisfação. É muito bom o Frodafi. E aí, rapaziada? O ano vai virar, hein. O bagulho vai ficar doido. Ano que vem, eu só abro a live pra ficar um bagulho e ficar doido. Yeah, yeah, yeah. Hoje eu tô tipo Pimpão. Tiltanão, Snoop. Tiltanão. Hoje eu tô tipo GTA. Nessa parte do vídeo, a stream do Pimp foi mutada pela Twitch. Então, fique com essa música muito maneirinha. É nóis. Tiltanão, Tiltanão. Tiltanão, Tiltanão. Nossa, o jogo tá bom pegado, fio. Os caras mataram vários caras já. I'm coming, hein. I'm coming, my bros. Little Minato. Little Cinzado. Toma slow, toma slow. Come a fruta aí. Olha o Astro. O Picasso aí tá pintando telas. 29, 29, 29, 29, 29, 29, 22, 22. Aí, caiu. Easy. Ah, os caras vão da FF. Estão sendo atropelados. Vim pelo Ad. E aí, Gui, man. Quem quer Ad no meio do game digita um. Bum. Vou ter que lançar. Eu de Nidale. Eu de Garen. Olha como eu vou. A velocidade. E, mano. E o Segume, hein. Prau, prau, prau. Acabou o game. Quando eu começo a roubar os campos do Jungle Inimiga, é porque acabou o game. Implementa som pra eu ver a live e programar no trampo. O quê? Pô, tem algum DJ aí, velho? Fazer uma música? Ou algum rapper? Nossa, imagina fazer uma musiquinha? Meu nome é Pimpão. Tio Tá Não. O bagulho é muito doido, meu mano. Aprender a rima. Caralho. Soquinha? Prau. Não, Nautilus. Não é assim, não, pô. Olha o que é esse. Ah, não roubei. Por que sou tão sério? Saudades quando o Pimp focava na criação de conteúdo. O Master Headers. O Pimp tá velho, né? Final de carreira é foda. Primeira do dia é vitória já. Easy Game. Que comece a gameplay elevada. Começar o dia dando umas risadas. Vou passar aquele ad de novo. Valeu, Geraldo, que tá acompanhando aí. Tamo junto. Aí eu vou passar o ad quando começar o... O... Começar o bagulho lá. O... O quê? O... O jogo.